Como nós acabamos de escutar, Barnabé se junta ao Colégio Apostólico, principalmente com a grande figura São Paulo Apóstolo. Barnabé se torna um colaborador de São Paulo Apóstolo. E como nós escutamos hoje nas Sagradas Escrituras, Barnabé foi separado pelo Espírito Santo de Deus para fazer parte deste Colégio Apostólico. Qual é a grande característica de Barnabé que leva ele a viver esta escolha para ser esse homem de Deus? Porque Barnabé era um homem bom. Nós precisamos deixar cair no nosso coração esta afirmação. Porque Barnabé é um homem bom, o Senhor faz conhecer o seu poder salvador. E daí a gente entende essa universalidade da igreja para todas as nações. A bondade de Barnabé não é uma bondade ali para o seu povo, para a sua gente. Mas a bondade de Barnabé, ela se ressoa, ela se espalha, ela alcança todas as pessoas. Olha esse gesto que nós estamos fazendo nesses tempos, contando com o esforço da comunidade e de todos para com os nossos irmãos no Rio Grande do Sul. Quantas coisas bonitas. Não simplesmente as doações, não simplesmente as inúmeras carretas que já foram para o Rio Grande do Sul. Mas o gesto, o desenvolvimento, as pessoas, as expressões que vai nascendo aqui e acolá. Vocês devem ter visto nesses dias, por exemplo, uma mãe que perde um filho assassinado. A mãe prepara uma roupa para o filho, para o filho ir para um acampamento da igreja. E de repente, o filho não volta para usar aquela roupa, porque foi assassinado, estava envolvido em coisas erradas. E de repente, a mãe faz questão diante de dar dor, do sofrimento, do frio e tudo mais. Escreve uma carta bonita, dizendo tudo isso, se desapegando daquela brusa de frio, que era a última peça que ela tinha separado para o filho vestir. O Senhor faz conhecer o seu poder salvador perante todas as pessoas. Depois, esse gesto de sermos surpreendidos pelos pacientes da Santa Casa, os pacientes da UTI, os pacientes oncológicos, os pacientes que estão em situação difícil, um trabalho bonito com os psicólogos, inúmeras cartas, cartas de consolo, cartas de esperança, cartas de encorajamento, cartas contando as suas histórias, para que possam ir junto com as doações. Então, meus irmãos e minhas irmãs, não é simplesmente a gente ficar apegado ao gesto de Barnabé, que vendeu o seu campo, entregou o dinheiro aos apóstolos e foi para a missão. A esperança continua, o amor continua, Homens e mulheres de bons corações, continuam, basta a gente ter o olhar para esta verdade. Por isso, aquela frase que eu sempre gosto de dizer, as soluções para o mundo, as respostas que a sociedade precisa, o que o mundo almeja e espera de nós, está nas mãos dos cristãos. Os cristãos têm as respostas que este mundo tanto precisa. E por que os cristãos têm as respostas que este mundo tanto precisa? Nesse oitavo dia da nossa noventa, nós rezamos, pedindo proteção. Olhamos para o Imaculado Coração de Maria, olhamos para o Caxíssimo Coração de São José, cuja festa amanhã celebraremos, olhamos para o Sagrado Coração de Jesus, e a gente entende, compreende, enxerga as grandes verdades que o mundo precisa, continua vindo daqueles e daquelas que são seguidores e seguidoras de nosso Senhor Jesus Cristo. Outrora foi Barnabé, hoje somos nós, é o nosso sim, é a nossa decisão, é esse nosso gesto de levantar cedo, começar o dia com a Santa Missa, apresentar a Deus a nossa oração, colocar no Senhor a nossa esperança, apresentar a Deus com confiança a nossa vida, e termos a grande certeza que estamos no caminho certo. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. E quem deve nos salvar? Vamos lá,